Deus está te dando uma oportunidade Deus lhe presenteou com algo que muitos gostariam E Ele lhe presenteou Ele lhe deu um dom Entretanto, esse mesmo dom Olhe pra mim, minha filha, por favor Esse mesmo dom que Ele lhe deu Ele vai cobrar de ti um dia Você não está em um auditório Não é o auditório que você está Você não vai pegar esse instrumento Em hipótese alguma para fazer apresentação Aqui não se faz apresentação Apresentação faz em circo Apresentação faz em teatro Faz em outros auditórios Entretanto, aqui É um local onde, nesta noite Nós consagramos para adorar Toda vez que você pegar este instrumento Diante dos súbitos do reino Que você, minha filha, se coloque como uma verdadeira adoradora Que o teu louvor possa ter uma direção Não esta direção aqui, não Mas aquela direção lá em cima Que você seja uma adoradora por esse instrumento Se quedará sensação em siu Well, na hora de dar Seg data da vida Beasta, em mim e eu A hora de dar Amém. 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 Amém.